Integrado com a cidade e longe do barulho, o empreendimento conta com apartamentos de dois dormitórios, sendo uma suíte, varanda com ponto grill, até duas vagas de garagem cobertas e demarcadas. Tudo isso em um condomínio com lazer completo para toda a família. A localização não poderia ser melhor. No bairro Paraíso, a poucos passos do Parque Central e do Shopping ABC, cercado de diversas opções de comércio, hospitais e com fácil acesso a qualquer local do ABC em São Paulo, através da linha de tróligos, via Anchieta e do Rodoanel, é uma rara oportunidade que chega para deixar o bairro ainda mais completo. A localização não pode ser melhor. A localização não pode ser melhor. Legenda Adriana Zanotto